Como vai? Tudo bem. Posso ajudar? Eu trouxe dois itens da Disney que podem interessar a você. Eu tenho um Pinóquio de 1939. E este aqui. E um Pato Dono da Knickerbocker. Legal. Tem uma coisa que eu nunca entendi. Por que o Pluto era tratado como cachorro e o Pateta como gente? Sacou? Eu vim à loja de penhores para vender meus brinquedos antigos. Um de lata de da corda do Pinóquio de 1939 e um de plástico do Pat Donald. Quero vender os dois para ter dinheiro para comprar outras coisas da Disney. Quero 900 pelo Pinóquio e 75 pelo Donald. O que sabe deles? Este aqui é de 1939. Sério? E aqui está estampado Knickerbocker, Hong Kong, 1943, nas costas. Legal. E o Pinóquio? Sabe que o Disney fez um desenho do Pinóquio? Não, não sei. O motivo dele fazer Branca de Neve e os Sete Anões e Pinóquio é que os direitos autorais tinham expirado. As histórias eram populares. Ah, entendi. E não tiveram de pagar royals. Certo. Walt Disney pegou os personagens e criou o desenho animado. Mas Roy, o irmão dele, foi quem criou toda a estratégia de mercado. E os irmãos criaram um império. Nem entendi. Todo mundo conhece o Walt Disney, mas pouca gente sabe como o Roy, o irmão dele, foi importante. Foi o primeiro presidente da empresa Disney e assumiu tudo quando o Walt Disney morreu em 66. Funciona? Os dois. Vamos ver. Vamos tentar. Está vendo? Precisava de pouco para entretener as crianças há 70 anos. Sempre me interesso por brinquedos clássicos, porque costumam sair muito depressa. Disney é uma das marcas mais conhecidas e acho que vale a pena comprar os dois. Quanto quer por eles? Eu quero pelo menos mil. Não vale tudo isso, não. Não tenho ideia de quanto valem os brinquedos, mas meu amigo sabe. Se importa se eu chamar ele? Não, sem problema. Eu já volto. Muito obrigado. Estou interessado em saber o que o perito acha. Eu sei quanto vale. Eu pesquisei. Eu sei quanto para mim. Eu sei quanto para mim? Eu sei. Eu sei o melhor. É de novo tempo. Sei.